O Ministério da Saúde publicou ontem, na terça a gente fala mais, né? Liberando mais trinta agentes comunitários de saúde pra Itajubá. A gente vai colocar inclusive nas UBS que não tinham agentes, não era previsto isso, hoje pode. Então é um atendimento melhor à população e mais três equipes de estratégia de saúde da família. Com essas equipes, a gente vai colocar uma no mercado, uma na Policlinda Varginha e uma na Vila Rubens e vamos começar o atendimento até as dez horas. No mercado a gente tem, isso é ponto de plano de governo nosso. Então a gente, ao final desse ano, a gente já vai ter as cinco unidades que a gente se comprometeu em horário estendido. Então isso é uma grande notícia de população.